Essa mudança brusca no tempo deixou Cristiúma aqui no sul do estado em situação de alerta. Eu estou aqui ao lado da Ângela Mello, coordenadora da Defesa Civil. Ângela, o inverno acabou, chegou a primavera, mas o frio continua? Exatamente, nós estamos sobre uma massa de ar polar intensa, onde nas próximas horas pode vir muito frio, vento forte, e com isso a temperatura cair bruscamente, na verdade, e isso ocasiona alguns problemas na região. O pessoal da abordagem de rua do município já está fazendo esse monitoramento para que as pessoas possam ser encaminhadas ao abrigo que nós temos já instalado e automaticamente as pessoas devem tomar muito cuidado, principalmente as pessoas que têm problemas com asmas, bronquites, devem estar sempre agasalhadas porque a temperatura vai cair e vai cair muito rápido, ocasionando alguns problemas para quem tem problemas de saúde. Uma atenção especial também para quem pretende entrar no mar, para quem quer pescar, pode haver vento forte ainda hoje? Sim, a previsão aí é de ventos até 70 km por hora, então muita atenção quem está no mar, as embarcações e automaticamente os surfistas que estão aproveitando essas ondas, né? Então, porque o mar vai ficar realmente revolto e com isso podendo trazer problemas. Obrigado. 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 Obrigado.